Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, né? Tive que ouvir a voz do Lloyd por 17 minutos, mas só porque eu apressei no YouTube, né? Porque, gente, pela madrugada, ninguém merece, né? Além do bicho ser desprovido, é desprovido de bom senso também. Então, gente, ele mais uma vez, ele abre um vídeo pra me detonar, né? Mais uma vez mostra que ele não é homem, como nunca foi, é um moleque, um velho, né? Que deveria criar vergonha na cara, né? Vergonha na cara, mas só quer receber elogios. Ai, como você é lindo com... Ave Maria, mentira, né? Se a pessoa diz uma coisa dessa. Ai, eu amo você e seu canal é maravilhoso. Ele só quer ouvir esse tipo de elogios, tanto que ele diz que só deixa elogios fofos, né? Como ele seja fofo. Fofo só... Gente, não vou falar. Então, e ele me chamou de diabólica. Me chamou de um monte de coisa que eu não vou nem... Será que ele acha que vai me ferir com isso? Claro que não. Claro que não. E outra coisa, Lloyd. Outra coisa. Tu tá tentando defender, dizendo que não é estéreo? Pra defender, pra limpar a barra da tua ex, né? Sei. Ei, Ruth. Abra do olho, viu, mulher? Abra do olho. Deixa de ser besta. Abra do olho. Quem já se viu um cara... Um... Ah, gente. Tô com vontade de dizer umas coisas, mas é que eu tenho que me moderar, senão o YouTube derruba nossos vídeos. Quem já se viu, gente, defender a ex desse jeito, ele tá fazendo isso pra defender ela sim, porque a barra ficou feia pra ela. Ele falou que engravidou duas vezes. Que mentira, né, gente? Falou que não é infértil... Não, que é infértil, não é estéreo. Como se não fosse a mesma coisa. Gente, tem um vídeo dele no canal, que inclusive eu tenho até baixado aqui, onde ele disse que não pode engravidar ninguém. E nesse último vídeo, também falou, né? E o cara vem com a maior cara de pau, porque tá feio pra ex dele. Muita gente tá dizendo que é mentira dela, que ela nunca teve grávida. Muita gente tá falando sobre isso. Aí, o desocupado, né, vem e vem me ofender. Porque homem ele não é. Homem ele não é, gente. E vem com a história de que trabalha, que tava doente, que foi de cento e poucos quilos pra sessenta... Gente, quem é que já viu o Lloyd Magro? Me digam. Mais uma mentira. E outra coisa, quem disse que tu caiu em cima do bichinho foi tua ex. Não foi ninguém, não. Cara, deixa de ser ridículo, sabe? Isso aí só prova o tipo de gente que tu é. Tu me chamar de diabólica, tu acha que isso me atinge? Tu é um cara que não tem nada na vida, é um fracassado. Sabe? Nem inteligência, nem respeito pelas pessoas tu tem. Tu é um cara que não tem condições de comprar nem um chiclete pra tua mulher. Nem um chiclete, eu tô mentindo. E aí lava a boca com água e sabão pra tu me chamar de mentirosa. Tá? Lava tua boca com água e sabão. Água e sabão. Ah, aproveita e passa um pouquinho de água sanitária. Tá? E outra coisa. Tu nunca trabalhou tu estando com a tua ex. Aliás, trabalhava, né? Quando vocês se conheceram. Que tu morava, tu sempre foi encostado. Morava com teu tio e ela disse que ia pra lá. Foram os dois morar junto com o tio dele. Gente, é muita cara de pau, né? É muita cara de madeira. A pessoa já mora de favor. E ainda por cima, né? Ainda leva a namorada pra morar com ele. Vocês teriam essa coragem? Eu não teria não, gente. Não teria mesmo. E o cara se sente ofendido, né? Ô, gente. Misericórdia, né? Sinceramente. Ah, e outra coisa, gente. Outra coisa. E ele se acha o fodão. Diz que trabalha. Tá trabalhando fora. Diz que sempre trabalhou vendendo coisas online, né? Que parou de trabalhar porque tava com problema de tiroides, de diabetes. E diz uma coisa. Aonde é que problema de tiroides a pessoa tem que parar de trabalhar? Tem uma colega, meu querido, que ela sai sete horas da manhã pra trabalhar e chega às dez da noite. E ela tem problema de tiroides, sabe? Inclusive, ela tá fazendo tratamento há muito tempo. E ela nunca deixou de trabalhar porque ela nunca teve ninguém aonde ela se encostasse, né? Porque ela é uma mulher de brilho, sabe? Tipo de mulher que não se troca por certos vestes e calças. Porque você é um cara que não deve nem ser chamado de homem. E sim um vertical, um cara extremamente desrespeitoso, sabe? Uma pessoa que é inutilizado, né? Porque não... Sinceramente, gente. É complicado, né? É complicado. Aí você diz assim... Gordinha não resenha... Sim, gente. Ele mereceu levar isso aqui na cara dele, né? Abre a boca e dizer que eu sou mentirosa. Mentirosa é ele. Que sempre anda mentindo, dizendo que trabalhava. Sempre viveu às custas da ex. Sempre viveu às custas do YouTube. Sempre. Ai, mas eu vendo... Gente, a loja que ele trabalha... Que ele trabalha não, que ele vende online. Não ganha lá essas coisas, não. Que eu também conheço pessoas que trabalham. Ganham por comissão. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. Entendeu? E eu tenho certeza que as vendas dele não estão lá essas coisas, não. Nem muita gente lá no Instagram, criatura, não tem. Não tem, gente. Não tem. E fica revoltado, né? Fica revoltado. Quer limpar a barra da ex? É a Lloyd. Tu quer limpar a barra da ex? Mas tu não vai limpar, não. E outra coisa. E ainda por cima é preconceituoso. Igualzinho a ela, né? Diz que a minha bola estava quebrada. Que a minha entidade que baixava em mim era maligna. Não foi isso que ele falou, gente? Gente, eu sinceramente... Eu não digo é nada. Eu não digo é nada, né? Entendedores entenderão o que eu estou dizendo. É... Entendedores entenderão. O cara, gente... Com intolerância religiosa. E ainda fala dos guias com deboche, com desdenho. Ah, gente. Eu acho é graça, né? Ele fala das entidades, né? Como ele chama. Ele fala dos guias com desdenho. Com o maior debosto do mundo. Ah, coitado. Ah, coitado, gente. Tenho pena, sabe? Tenho dó. Só o que eu tenho pra falar. É complicado. Gente, sinceramente, o YouTube deveria ter uma outra plataforma parecida com essa. Onde a gente pudesse esculachar e dizer o que quisesse, né? Mas, infelizmente, não pode. Isso é pra dizer coisa bonitinha. Ah, Lloyd, você é um cara trabalhador. Você é um cara lindo, maravilhoso. Trabalha, né? Lutador. É nada. É um preguiçoso. Não vai com a mão, né? Pra resumir. Mas só quer receber comentários lindinhos. Te manca, cara? Vai ir arrumar uma coisa pra tu fazer. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo.